Opa, sou eu na cobrança! Mais um pênalti pro Neumar! É ele o goleiro! É ele o goleiro! E fala aí, molecada! Geração Gamer na parada e eu tô ligado que vocês estavam com muita saudade dessa série nostálgica e emocionante, o garoto Neumar ainda com futuro indeciso. Eu não sei se eu fico no Barcelona, eu não sei se eu vou pro Real, Arsenal, o que pintar por aí, não sei, cara. Vamos decidir no vídeo de hoje, vamos jogando e assim que aparecer alguma oportunidade, a gente receber alguma chance, vamos ver também se os caras mandam ofertas. Assim que chegar, a gente decide. Ou fica no Barça ou vaza no Barça. Vocês estão curtindo a série? Já estão ligados. Deixem esse like insano. Mano, é mil, cara. Bora bater mil likes de novo, se inscreva no canal se for novo e ative o sininho que vai tocar aí, ó. E seja meu amigo no Facebook. Quem é meu amigo vai comentar aqui embaixo e ele responde todo mundo. Eu respondo todo mundo, pode ter certeza. Vamos enfrentar o Levante pra quem tá sabendo. A primeira rodada já aconteceu, comecei no banco de reservas, meti dois gols, aí já começamos muito bem esse ano. Agora já tô como titular e ainda com esse cabelo branco e um cabelo platinado. Vamos tentar fazer três o hat-trick pra gente mudar de visual e colocar agora um negócio mais ajeitadinho, beleza? Estádio dos caras aqui, tá muito bonito de se ver. Tem a bandeira, tem o escudo, tem muita torcida. Segunda rodada, Liga BBVA. Pode ser o último jogo do menino com a camisa do Barcelona, eu não sei. Vamos decidir hoje e se bora pro jogo. Autoriza o árbitro, o Levante jogando com seu segundo uniforme. Dá o toque na bola e tá valendo. Vamos pegar mais uma bola pela esquerda, limpar a defesa. Sair com ela, vamos pra linha de fundo, pro passe, pro passe, olha o gol. Meu Deus, tinha um zagueiro pra tirar o meu passe pro Dembélé. A bola ainda tá com o Barça, vamos pegar na manete aqui, no joystick e pular pra área. Recebe atrás, vai, vai, vai então, mano. Manda pra área, enfiada de bola. Finalzinho do primeiro tempo e até agora nada. Não chegamos quase em nada, vem uma bola quadrada. O Barcelona não parece ser o Barcelona. Vindo o primeiro tempo, tudo igual, 0x0, pouquíssimas chances. Foi pro cruzamento, isso, tocou muito bem, tocou excelente. Excelente, vamos pra batida, pro gol, desviou. Vamos correr pela direita então, hein? Se na esquerda tá difícil, vamos ver na direita. Muitos marcando, dois ali, agora no momento chegou o terceiro. Aí fica difícil, vamos buscar. Sérgio Roberto tá ali, vai, vai, moleque, vai, moleque. Vamos pro cruzamento então, porque o negócio hoje tá complicado. Voltou no goleiro, olha só a lambança do goleiro deles. Quase deu de presente pro Messi. Vamos lá, rapaziada, precisamos do gol 0x0. Vem bola na área de cabeça, moleque. Mas não, deram um toque de mão do garoto Neumar. Deram um toque de mão no meu gol, anularam o meu gol. Que impressionante. Vocês viram o cara fazendo assim, ó, com a mão. Ha, ha. Deixa ele na saudade, deixa ele na saudade. Vamos, vamos, moleque. Limpou, acalma, tem que ter tranquilidade. Tem que ter tranquilidade pra dar esse passe. Bola, nossa, que jogada. Mandei pro Sérgio Roberto, ele rolou pro Suárez. Mandou pra fora. Seria um golaço. Aí o trio ofensivo trabalhando mais uma vez. Olha só, Dembélé. Tocou no Iniesta. Pede na frente, moleque. Vamos receber, vamos arrancar. Dois marcando. Rola, nossa, no meio das pernas. O cara chegou, tirou, vai Iniesta. Ganhou. O goleiro tá querendo entregar esse ouro. Já tentou uma com o Messi, agora com o Iniesta. Vai o Dembélé carregando. Vamos correr pra área. Deixei pro... Nossa, deixei pro Suárez. A bola veio de novo. Olha o corte, olha o corte, mano. Vai Iniesta, vai Iniesta. Bate pro gol, toca. Ele tentou cruzar, tá de sacanagem. E vamos de novo, finalzinho do jogo. Lançamento pro moleque. É agora, é agora. Corre pra área, vem gente. Vamos, vamos, vamos. Cadê o pessoal na área? Cadê o pessoal pro cruzamento? De cabeça do Suárez na mão do goleiro. Vai terminar a partida. Ainda vem brigando o Florenzi. Tocou errado. Ô, Florenzi. Que passe foi esse? Bola já volta lá atrás. Chutão pra frente. Juizão, Juizão tá querendo o jogo, hein. Já deu o acréscimo que ele marcou ali. Vem chutão pro garoto agora que não era pra acabar. Ah, ele termina 0x0. Placar amargo pro Barça. E recebemos seis. Seis ofertas agora. Tem que ter calma pra ver. Vamos analisar essas propostas primeiro. Pode ser time ruim. Molecada, que isso? O que eu faço agora? O Liverpool, nosso ex-clube, tá querendo a gente de volta. O Torino também, nosso ex-clube, tá querendo a gente de volta. O Fluminense, o time que a gente foi revelado. O time que nos revelou, tá querendo repatriar o moleque voltando pro Brasil. E o Milan na Itália também quer. Além de Arsenal e Manchester United. Caramba. Rapaziada. Eu vou rejeitar. Eu vou rejeitar. Eu vou rejeitar essas ofertas. Vamos seguir por enquanto no Barcelona. Ainda a janela de transferências está aberta. Vamos recusar essas. Eu vou recusar. Bora partir pro próximo jogo aí, terceira rodada. E agora tem a sétima semana de transferências antes do final. E recebemos mais duas ofertas. Caramba. Querem levar o garoto do Barcelona. Vamos ver. E era só o Bayern de Munique. O clube que ainda não tinha nos mandado proposta a esse clube que já jogamos. Mandou agora. Além do Liverpool. Mas vocês estão ligados. Não, não, não quero. Pro Bayern de Munique eu não volto jamais. Talvez um dia, né? Não pode se dizer isso. Mas talvez um dia eu volto. Mas agora não. Porque eu fui muito humilhado lá. O treinador do Bayern de Munique não me dava chances. Eu entrava, metia gol atrás de gol. Mas sempre era o reserva nas partidas mais importantes do clube. Nessa partida contra o Levante. Vocês ficaram ligados. Eu fiz uma horrível. Uma péssima partida. Fiz aquele gol que foi de cabeça. O juizão deu toque de mão. Eu estou bolado com isso até agora. Nem sabia disso, mano. Tivemos nota 5,5. E agora contra o Málaga. Banco de reservas. Então vamos amargar esse bora. Os gols eu vou mostrar até o moleque entrar. Beleza? E tá lá. Gol do Barcelona. Dembélé. Aproveitando o belo escanteio cobrado pelo Iniesta. 1x0 Barça. E agora no segundo tempo. Gol dele novamente. Dembélé está avassalador. Jogada que começou pela esquerda. Veio pelo meio. Comece o chute do Sérgio Roberto. O goleiro tirou em cima. O zagueiro tirou. Ela sobrou. Dembélé não perdoa. E agora aos 70 minutos. Vai saindo o português Bernardo Silva. Para a entrada do menino Neomar. Menino nem tanto. Porque a gente já está quase comemorando os 24 anos. Olha o Dembélé carregando. Já mandando. Neomar bota velocidade e bota turbo nesses pés. O moleque tem que ficar endiabrado. Porque a fase não tá tão boa assim. Vamos dar o passe aí pelo meio. Sérgio Roberto. Vai bater pro gol. Faz o gol, mano. Pra ganhar uma assistência. Ela foi pra fora. Vamos pegar. Vamos lançar o Dembélé. Bola com ele. E hoje ele tá demais. Já meteu dois gols. Vai limpando todo mundo. Dando um excelente passe pra mim. Pra fazer. Definiu. Defesaça do goleiro do Málaga. O Dembélé tá demais. Tá jogando fino da bola. Dei o passe pra ele. Ele devolveu muito bem. Chute. E o goleiro tava demais. O Messi tava impedido. Não adiantava tocar pra ele lá na esquerda. Vamos posicionar bem aqui na marca do pênalti. Pra tentar um golzinho de cabeça. Dessa vez o juiz tem que dar. Desviou. Soprou de novo. Mandei por cima. Vamos ajudar a defesa aqui que já tá nos acréscimos. O juizão deu apenas um. Vamos tentar uma arrancada aqui antes que acabe esse jogo. Porque a gente precisa fazer mais coisas. Já demos um chute. Mas tem que fazer gol, mano. Olha só de onde ele pegou essa bola. O goleiro buscou no canto. Defesaça. Ela saiu pro escanteio. Pegamos lá no sistema defensivo. Viemos arrancando. Ninguém veio. Um balaço no canto. O goleirão se estica e pega. Capricha nesse escanteio. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá de cabeça. De cabeça. Bateu. O Messi tirou de mim, cara. O Messi tirou a minha cabeçada no último lance. E a galera que pergunta sempre o potencial do menino Neumar. Se liga só. Todos os dados na tela. Tira o print aí que você vai analisar depois. Ele corre 97. Mais uma semana de negociações. Será que vamos receber mais ofertas? Vai aparecer na tela. Mais seis, cara. Mais seis. Vamos ver quem são. Se vai ser repetido ou não. E o Liverpool segue insistindo. Quer voltar com o moleque. Depois de nos ter vendido pro Barcelona. Que é de volta o Fluminense. Também está insistindo muito. E agora o Bahia. O tricolor baiano. Que é o moleque. Além do Eibar, da BBVA. E do Colom, da Europa League. Que aqui no caso é a Bundesliga. E o Freiburg. Vou rejeitar todas. Ainda vamos pensar. Eu acho que vou ficar no Barça, rapaziada. Vamos seguir aí. A janela ainda não fechou. Tem mais semanas pra vir. E molecada, na verdade, essa era a última semana de transferências. A janela acabou de se fechar. E temos agora um jogo amigável com o Chile. Então, garoto Neomar, segue firme no Barcelona. Muita gente me pediu pra ficar no Barcelona. Porque ficando em um time pelo menos dois anos. Você tem muito mais chances de ser eleito o melhor do mundo. Porque aí já vai ser mais entrosado. Já vai ter chances de bater faltas. Chances de bater escanteio. Chances de ser o cara do time. Entendeu? Então, vamos seguir aqui. O jogo aqui contra o Chile. É um amistoso. Então, eu vou pular. Porque a gente joga pelo Brasil. É só campeonato valendo muito, mano. Que isso, molecada. O Brasil venceu o Chile por 6 a 0. Agora temos mais um jogo. Estamos na quarta posição aqui na Liga BBVA. Contra o Atlético Bilbao. Será a nossa partida. O Sevilla é o líder único invicto com 100% de aproveitamento. A gente está invicto, mas temos um empate. E eu vou falar pra vocês a verdade. Quando eu recebi a oferta do Fluminense e do Bahia, eu pensei demais, cara. Eu estou doido pra voltar pro Brasil. Pra jogar no Brasil de novo. A gente jogou só no Fluminense. Eu queria voltar talvez pelo Bahia, por outro clube ou mesmo o Fluminense. Mas eu estou numa vantagem danada. Mas vamos seguir no Barcelona. Porque aqui na Europa é a nossa única chance de ser eleitos o melhor do mundo. E bola rolando por aqui. Vamos tentar fazer gols novamente. Duas partidas já sem balançar a rede. Eu acho que nunca aconteceu isso com a camisa do Barcelona. Olha o Mé. Nossa, era o Iniesta tentando o passe. O moleque pede. Ele prefere pelo meio. Agora sim chegou. Agora sim chegou. Vamos dominando. Vamos invadindo a área. Não. Tenta o passe. Tenta o passe. Ninguém veio. Vamos bater pro gol, mano. Olha só onde essa foi. Ah, meu Deus. Vai tocando. Dembélé. Enfiada de bola pro moleque. Opa. Opa. Sofri a falta. Iniesta. Enfiada de bola do jeito que a gente gosta. Vamos partir pra cima. Vamos partir pra cima. Vamos correr. Vamos bater pro gol. E sai pra comemorar. Gol. Do Barcelona. Garoto meu. Uma fecha número 11. Abraça o Messi. Abraça o Titi. Abraça todo mundo. Porque é gol dele. Começa bem o jogo. Dois jogos sem marcar. A pressão já era grande. Enfiada ali. Ninguém veio pra receber o passe. Eu falei. Vou mandar é pras redes. Ganhou. Ganhou o Barça. Ganhou o Barça. O moleque corre. Pra pedir na frente. Bola veio alta. Tinha que ser mais raceiro. Mas deu certo ainda. Vamos partir pra cima. Dar um passe pra alguém. Ninguém veio pro passe. Vamos carregar. Então vamos fuzilar. Chutão. Ele dominou. Recebi uma pancada ali. Matei no peito. Vamos partindo de novo. Sempre pela esquerda. Olha só o Rabisco. Passe no meio. Dembélé. Vamos antecipar a jogada, meu filho. Bola pro monstro. Bola pro monstro. Ele acelera. Ele vai chegando. Ele vai avançando pro gol. Chuta baixo. E recupera o Barça. Vem o passe. Olha só. Olha só. Enfiada de bola pro Dembélé. Aí bate pro gol, mano. O Cruza. O Chuta. A bola tá fora. Assistência nossa não acontece por muito pouco de novo. Olha que bola. Aí, mano. É desse jeitinho. Opa. Escapa do carrinho. Corre pra área. Limpa. Limpa. Dá o passe pro Messi. Nossa. A finalização dele. Alguém chegou. Tirou na hora. Aí chegou. Aí na boa. Na boa. O Messi passa. Recebe o passe do Neumar. Vamos encostar do lado dele. Bate pro gol. Foi travado. Voltou de novo. E pênalti. Penalidade pro Barcelona. E cartão amarelo pro Unai Nunes. Opa. Sou eu na cobrança. Mais um pênalti pro Neumar. É ele o goleiro. É ele o goleiro. Defendeu. Enfim. Gol. O do Barcelona. Meu mar. Eu falei. É o cobrador. O oficial de pênaltis. Essa vez foi o Messi quem sofreu. Menino bateu. E quase que ele erra. Messi girou a bola pela esquerda. O Dembélé. Tá com ela. Limpou. Vamos correr pro passe. Manda na área. Manda na área. Manda na área. De cabeça. Passou por mim. Vamos correr que o goleiro é lento. Mas tinha um zagueiro. É escanteio. Quem sabe o hat-trick nessa bola. Neumar. De cabeça. O goleiro. E o zagueiro tiraram. Aí Neumar. Gingou dentro da área. Tentou mais uma pinta pro passe. É escanteio. Se bora de novo. Mais uma cobrança. Mais uma cobrança. Descanteio. Neumar. Passou por todo mundo. Vem. Vem de novo. É com ele. Ah. Que isso André Gomes. E gol. O Atlético Bilbao desconta. 2x1 no placar no final já. Mas ainda tem jogo. E eu vou saindo aos 90 minutos de jogo. Pra entrada do Sérgio Roberto. Moleque aplaudido. Ele quis ficar no Barça. A gente já virou. Como eu falei pra vocês. O cobrador oficial de pênaltis. O Messi sofreu. Batemos mais um. Assim como já tínhamos feito um gol. Vai acabar o jogo aqui. 3 de acréscimo. Não pode dar mole. Tomar esse gol aí no finalzinho. Pra dar um empate pros caras. Vem de novo. Afasta. Sérgio Roberto. Pim de partida. Vitória do Barcelona. Nosso clube. Mais uma vez. Segunda temporada com eles. De repente aí no meio da temporada. Também tem janela né molecada. Vamos ver o que vai aparecer pra gente. Muito obrigado por assistirem mais esse vídeo. E geração gamer. Aqui é com emoção de verdade. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí We fell in love